Nesse vídeo eu sou o dono de uma fábrica de rosquinha e eu quero fabricar o máximo de rosquinhas possíveis Galera, deixa o like nesse vídeo aí, quem quiser mais jogos novos, beleza? E se inscreve no canal, vamos chegar em 1 milhão e meio de inscritos Tamo quase lá e tem muita gente que ainda não é inscrito, então por favor, se inscreve Vocês não vão se arrepender, estou sempre trazendo os melhores jogos, os melhores vídeos pra vocês E galera, o link desse jogo vai tá na descrição e no comentário fixado E eu não vou deixar no meu site, eu vou deixar o link direto, é só clicar e vir direto no jogo Vem jogar galera, vocês não vão se arrepender Agora vamos seguir essas setas né, que é o tutorial Tá aqui ó, a minha fábrica, na verdade ainda é a fábrica de ninguém né Então agora sim vai ser minha ó, toquei na fábrica e agora é minha E vamos para o tutorial pra aprender o que a gente tem que fazer aqui rapaz Só sei que a fábrica tá montada, eu vou fazer melhorias para poder aumentar os meus ganhos né Então agora tá na hora de apertar aqui no próximo e vamos ver como é que funciona essa fábrica aqui, tá bom Cadê meu filho? Bora, me ensine logo É isso ó, pode ver que aí é onde vai cair as rosquinhas né Vem por essa esteira e cai aí Então a fábrica é tipo um prédio gigante E a gente pode encher esse prédio inteiro aí de várias máquinas produzindo rosquinha Pra cair tudo aí ó, dentro dessa área, entendeu Aí aí é onde a gente vai tá coletando E depois de coletar, a gente vai colocar nessa máquina para fazer a embalagem Sim, vai embalar as rosquinhas e aí a gente pode estar vendendo e ganhando dinheiro E aqui é tipo uma coleção né galera, pode ver que é tipo um mural de coleção Aí é onde a gente vai coletar aí e tá colocando todas as rosquinhas Então eu quero pegar todas galera, eu quero zerar esse jogo Então assistam esse vídeo até o final Será que acabou o tutorial? Eu acho que acabou né Pronto, tô com zero dinheiro meu filho, tô pobre Acabei logo esse tutorial que eu preciso ganhar dinheiro Ó, tá falando pra ele apertar o botão Eu vou pular logo o tutorial Que agora eu já sei o que fazer né Agora eu já sei o que fazer, vamos ganhar bastante dinheiro O primeiro botão é grátis Porque pode ver que não tá vindo nenhuma rosquinha E eu tô com zero de dinheiro Então não tem como comprar nada Que bom que o botão é gratuito Olha aí galera as rosquinhas caindo Só que tá vindo uma a cada dois anos E eu quero aumentar essa produção aí Pra começar a vir um monte de rosquinhas Quero rosquinhas infinitas Porque aí eu vou ganhar dinheiro infinito né É a minha meta desse vídeo É conseguir dinheiro infinito tá bom Então pega aqui ó Ih, não é só chegar e pegar não hein A gente tem que apertar aqui ó A letra Q No teclado tá vendo Aí tem um saco Que cabe rosquinhas infinitas Então vamos pegar tudo aqui meu filho Pelo amor de Deus Aí ó, já tem dez Agora vamos levar aqui na máquina né Que pode ver que precisa de seis rosquinhas Para cada embalagem Então vamos colocar aí, pronto Quero ver como é que vai ficar a situação aqui ó Mano que top Olha que bacana galera Essa máquina aqui joga a tampa né Aí pode ver que já tá completo ali Aí eu tenho que clicar Mas não dá certo com o saco na mão não Então tira o saco da mão E agora sim a gente vem e clica E quando clica a gente ganha dinheiro Já não tô mais com zero né Agora tenho vinte e quatro de dinheiro É isso aí galera Então vamos que eu quero mais Eu quero muitas rosquinhas Vamos ver a quantidade que já tem aqui Nossa tem bastante Mas eu preciso de mais máquinas Produzindo rosquinha Que aí cada vez mais máquina Mais rosquinha vamos ter E eu quero rosquinha infinita Para conseguir dinheiro infinito Como eu já falei para vocês Tá bom? Pera aí Recompensas Ganhe recompensas por jogar Então daqui sete minutos Eu vou ganhar minha primeira recompensa Depois vinte e sete minutos Depois cinquenta e sete minutos Eu acho que eu vou ficar esse tempo aí jogando né Para pegar todas essas recompensas Tá certo então? Ok O que que é isso aqui meu filho? Ó o botão de rebirt Tá vendo ó O botão de rebirt Legal legal Gostei Achei bacana Galera eu percebi uma coisa Tem um limite aqui de rosquinha Tá bom? Tem um limite Eu acho que é de dez Quando dá dez rosquinha Para de fabricar Isso é horrível Eu preciso aumentar a quantidade aí galera Agora eu não sei como é que eu vou fazer isso né Ó Pelo que eu percebi aqui Na fabricação Tem um upgrade de caixa Para a gente conseguir colocar mais rosquinhas Em apenas uma caixa Aqui tem um upgrade de velocidade Agora vamos dar uma olhada por aqui ó Em volta da fábrica Se tem algum upgrade Para aumentar o limite né A quantidade aí ó Pronto Aqui tem aqui ó O dobro da quantidade de rosquinha Tem Game Pass Então vou comprar agora Aí vamos estar fabricando o dobro Ó Tá quase parando de fabricar Quer ver ó Eu vou esperar um pouquinho aqui Só para vocês verem ó Esperar parar de fabricar Ainda tá fabricando Mas eu acho que agora chegou no máximo Quer ver parar ó Aí ó Chegou no máximo ó Já não vem mais Ixi deu ruim Então vamos comprar aqui Essa Game Pass Que dá o dobro aí Do limite Agora vai começar A vir mais rosquinha Vamos ver se vem Não tô ouvindo não galera Não tô ouvindo nada Ah deixa eu coletar aqui Pronto Ah entendi Pera aí galera Essa Game Pass que eu comprei Deu o dobro de rosquinha Uma rosquinha valeu por duas Agora tô com vinte e duas aqui ó No saco Vinte e duas Então não é isso não Que aumenta a capacidade né O que aumenta a capacidade É isso aqui ó O dobro de limite de rosquinha Então eu vou comprar isso daqui Que ao invés de o limite Ser dez rosquinha Vai ser vinte Então eu vou poder Deixar acumular vinte rosquinhas ali né Galera e mais uma coisa Pode ver ó Que eu coloquei mais rosquinha aqui E tá tudo travado Tá vendo Eu tenho quarenta e duas rosquinhas E é seis por pacote Mas só faz o pacote Quando a gente vem do outro né Pode ver que tá aqui ó Aí vamos vender Aí agora sim Vai lá e faz outro pacote Também por vez Eu tenho que aumentar aqui A quantidade galera Uma coisa que vai resolver Os nossos problemas É esse upgrade de caixa Mas é dez mil É muito caro Mas com esse upgrade aí galera Eu vou conseguir Além de seis Entendeu Porque seis é o máximo Que cabe numa caixa Então eu vou conseguir Além de seis E aí eu posso vender Mais rosquinhas De uma só vez Ah vai ser bom demais galera Ó já tava vindo Outra embalagem aqui hein Vem meu filho Vem pode vir Pode vir Tem que esperar chegar aqui ó Ficar prontinho Aí agora tá pronto Agora posso vender Cento e vinte de dinheiro Vamos aumentar agora galera A quantidade de rosquinha Que tá produzindo ó Outra máquina de rosquinha Será que quando eu compro Outra máquina de rosquinha Aumenta a capacidade Pelo jeito não O máximo é esse aqui Que a gente tá vendo ó Não vem mais que isso E aí deve ter o que Vinte rosquinhas Mas como que eu prego E me pese do dobro Eu vou conseguir quarenta rosquinhas Quer ver ó Fica vendo Vai ser quarenta rosquinhas Vocês vão ver ó Aí ó Quarenta rosquinhas Certinho galera Mano muito bom E pode ver que aqui Na nossa coleção Só tem essa rosquinha Normal mesmo Mas agora como eu comprei A máquina de número dois Talvez vem rosquinha Diferente Ó já veio Tá vendo Em cima de uma é rosa Que é de morango A outra é de que É de morango É de morango também Mas é diferente É diferente a cor em cima Na verdade não galera Porque a parte do morango Vem pra cima E as vezes vem a parte Normal aqui branca Tá vendo ó Branca não Isso aqui é um bege Sei lá É uma cor de massa Né galera É a cor da massa Então no momento Todas as rosquinhas Tão sendo igual A de morango ainda Ó aí Então no momento Vai ser todas iguais mesmo Mas logo logo Eu vou pegar Outras rosquinhas Diferentes galera Eu preciso Eu preciso de rosquinhas Diferentes para completar Aqui a coleção Porque a meta desse vídeo É estar conseguindo O máximo de rosquinhas Tá conseguindo Muitas rosquinhas Para conseguir dinheiro finito E 60 De dinheiro Tá longe aí De ser um dinheiro finito Né Então vamos comprar aqui O dobro de dinheiro Que vai ajudar bastante Galera Vou ter que torrar Robux sem dó Eu percebi Que eu estou um pouco lento Então vou comprar aqui O dobro de velocidade 69 Robux Meu Deus Então é isso Acabei de comprar Ali o dobro de dinheiro E agora o dobro de velocidade Aí eu consigo chegar Rapidão aqui ó Já coletar todas as rosquinhas Né Que não pode parar a produção Não galera Pode parar não Pelo amor de Deus Aí ó Já tem 136 rosquinhas Aqui na máquina Meu Deus É horrível galera Quando tem que ficar Vindo aqui vendendo Toda hora ó Tem que ficar toda vez Vindo aqui vendendo Pera aí Pacote automático Aí vou ter que colocar Essa máquina toda automática Porque senão galera Eu não vou conseguir Meu dinheiro finito nunca Demora muito Agora se eu deixar Tudo automatizado aí A única coisa Que eu vou precisar fazer É coletar automático Mas aí quando eu tiver 10 mil de dinheiro Aí eu vou colocar A coleta automática E eu vou ficar rico Que aí vai ser tudo automático Aí não vou precisar Fazer quase nada Ó Vamos tá coletando tudo aqui Então pronto A única coisa no momento Que eu vou tá fazendo É fazendo melhorias E coletando as rosquinhas Mas quando eu tiver aqui 10 mil de dinheiro Eu vou conseguir A coleta automática Agora vamos ver Como é que tá aqui galera O negócio das rosquinhas Aí ó Ó indo sozinho Tudo automático Ó lá Vai vender sozinho Pronto E já vai outra caixa Agora sim eu fico rico De verdade Que agora vocês podem ver Que tá tudo aí Automatizado Aí quando eu deixar Isso aqui automático Aqui ó Não vai ficar batendo o limite Né Porque como vocês viram lá Quando bate o limite Para a fabricação Então vai ficar infinito galera Vai ficar fabricando o tempo todo Nossa vai ser muito bom Então vamos colocar mais rosquinhas aí Pronto E agora vamos ver outra coisa Que vai ajudar a gente ó Mais uma máquina Sem de dinheiro Mais uma máquina Não é possível que agora Não venha um rosquinho diferente Não é possível não galera Que vai vir tudo igual Tudo dessa de morango Não não Eu quero uma rosquinha diferente aí Aqui agora é diferente ó Rosquinha de mirtilo Nossa agora sim vai vir rosquinha diferente Deixa eu coletar essa daqui ó Pra vir uma rosquinha nova E já tem mais uma aí Pra coleção Vem 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 Cadê? Aí já veio Azul em cima É isso Azul em cima Galera conseguimos aqui Mais uma rosquinha Para a nossa coleção Agora pra encher tudo isso aqui Vai demorar viu Vai demorar um pouquinho Mas a gente consegue Olha só que maravilha galera Tem boost aqui no jogo Aqui é o dobro de velocidade Pra fabricar donuts Tem também ali galera Ó o dobro de velocidade na máquina Nossa venda automática Tudo Ah não Venda automática eu já tenho Então não preciso Vou colocar esse daqui Tá vendo ó O dobro do valor Dos donuts Que é bomba Será que vai explodir tudo? Vamos ver ó 399 robux É um boost aqui bem caro Mas é 10 minutos Formando o dobro galera Cadê a bomba? Nossa derrubaram a bomba lá atrás véi A bomba caiu lá atrás Tudo ficou verde Que maravilhoso Isso é incrível demais galera Agora vamos coletar tudo aqui ó Coleta coleta Vamos colocar aqui Pronto Logo logo eu vou ter 10 mil de dinheiro hein Vai demorar muito não Deixa eu comprar outros boosts aqui Que vai me ajudar muito Tipo esses de aumentar a velocidade ó Eu quero muito galera Eu quero muito aqui Amentar a velocidade de todas as máquinas Tanto a que fabrica as rosquinhas Como a que embala Entendeu? Então vai ser incrível demais Aqui ó Dá o dobro O dobro de rosquinha Peraí Uma rosquinha já tá valendo Duas pra mim Agora vai valer 4 Que farm maravilhoso Só falta esse aqui agora Tá vendo? Esse frenzy aqui ó Que dá o dobro de velocidade aí Então vamos colocar galera Vai ser o dobro de velocidade Para as duas máquinas Aqui produz a rosquinha E essa aqui ó Né? Que é a máquina de embalar Ó tá muito mais rápido agora hein meu fi Ó a velocidade Ó a velocidade galera Olha isso Tá rapidão Peraí Peraí As rosquinhas aí Será que tá vindo rápido também? Tem que vir rápido hein Vamos ver ali a velocidade Que vai cair aqui Ó isso Que velocidade mano Olha isso As rosquinhas já caem Já vem direto pra cá É isso aí galera Agora a bomba Deixou a gente meio cego né Tá tudo uma neblina aí Uma poeira Será que é isso? Uma fumaceira né E a gente não enxerga nada Mano Nossa é realmente real É Realmente real A bomba teve efeito aí né E só vai sumir isso daí Quando a bomba sumir também Mas eu não quero que suma não Com a bomba a gente ganha o dobro do valor do Dunnett né Mas ficou estranho galera Olha tudo meio Meio sem vida né Tá horrível Mas é só assim A gente vai conseguir ficar rico de verdade nesse jogo Aí ó Já tô com dois mil e cinquenta e nove Não Dois mil e quinhentos noventa Agora dois mil e setecentos Vamos comprar então aqui ó Mais máquinas E galera Agora com esses boosts E ainda as Game Pass junto Já era Já era Eu vou ficar muito pro nesse jogo Olha o tanto de rosquinha que eu tô comprando Não Pera aí Pera aí Não Tanto de rosquinha não Tanto de máquina que eu tô comprando né Tanto de máquina de rosquinha Vamos colocar mais rosquinha aqui Pronto Eu quero deixar automático Quando eu conseguir dez mil de dinheiro e deixar automático Aí sim os ganhos vão aumentar de verdade Quantas rosquinhas eu já consegui? Quatro rosquinhas diferentes Opa Começamos hein Começamos aqui agora A agilizar aqui essa fabricação Vamos agilizar logo né Pra gente conseguir logo o máximo possível Eu estava esquecendo de uma coisa De aumentar a velocidade da máquina Eu aumentei com boost E agora aumentei aqui galera Com esses botões ó Vou comprar mais um Olha a velocidade Olha isso Só dá tempo de colocar a tampa da caixa E já para lá no final vendendo né Olha isso É muito rápido Então vou aumentar a velocidade ainda mais Tá quase no máximo né Eu acho que esses cinco mil aqui Esse botão Vai deixar no máximo Da velocidade Isso aí não vai demorar muito não galera Olha o tanto de rosquinha que tem aqui ó Tá vendo? Quase setecentos Se eu quiser aumentar ainda mais a produção aí Eu preciso desse upgrade aqui Tá vendo? De dez mil de dinheiro Vai demorar muito não Logo logo eu vou ter esses dez mil aqui Mas primeiro Eu vou gastar dez mil aqui Pra ter automático aqui A coleta automática Aí sim Depois galera Aí sim depois Eu vou vir aqui E comprar esses dez mil aqui ó Aumentar a quantidade aí da caixa Pera aí Era pra ser o contrário né galera Se eu aumentar a quantidade aí na caixa Eu vou ganhar mais dinheiro E vai ficar mais fácil De conseguir o dez mil aqui Da coleta automática É então vamos usar a cabeça né galera E pera aí Tem mais upgrade aqui pra dentro ó Pode ver que tem esse tal de vaporizador Que deve aumentar os ganhos né Então já comprei ali ó Tá limpando ali as rosquinhas Sei lá o que que tá fazendo Só sei que aumenta os ganhos Então tem esse island Upgrader Que vai aumentar mais ainda os ganhos Eu acho que é isso né Então vamos comprar aqui ó Quinhentos e noventa e nove robux E vamos ver se aumenta os nossos ganhos Olha o As nava alienígena rapaz Nossa Vai deixar os ganhos como? Top Só falta agora coletar aqui Que agora as próximas rosquinhas Vai vir aí valendo mais dinheiro Como é que elas vêm? Nossa Elas vêm com brilho diferente né Ó Vem com a aura Lilás roxo Sei lá roxo É isso aí Vem com a aura roxa Olha lá ó E todas as outras rosquinhas Também já ficaram assim ó Tá vendo? Já ficaram valendo mais dinheiro Mesmo que elas não passaram ali Pelo Upgrader Mas contou galera Então essas 700 rosquinhas aqui ó Vai tá tudo já com o Upgrader Aí eu vou ganhar muito mais dinheiro Olha isso aqui 16 mil de dinheiro Vamos dar o Upgrade na caixa então De 6 foi para 12 Galera o dobro de capacidade Dentro de uma caixa Olha o tamanho da caixa Como que ficou ali Maior zona Ah mas eu vou deixar muito maior Eu vou deixar muito maior Aí ó Agora precisa de Rebirth Tá vendo ó Já tá no máximo aí A conta da caixa E tá no máximo também a velocidade Agora só Rebirth aí Pra gente ir além né Mas do jeito que tá aí Já tá bom demais meu filho Pelo amor de Deus Vamos conseguir logo aí Esses 10 mil de dinheiro Tô quase conseguindo É isso Já vou conseguir ó É isso Comprei aqui Tá coletando automático hein O que acontece? Será que vem pra mim aqui sozinho? Não Acho que pelo menos Essas aqui não tá automático não Vamos coletar É isso E agora vamos ver O que que acontece com as rosquinhas Oxi Tá automático não galera Eu acho que eu tô que ligar Aí liguei Agora sim tá automático E vem tudo aqui ó Pro meu pacote né Eu achava que as rosquinhas Iam direto aqui Para a máquina de embalagem Mas não Vem pro pacote Então dá pra gente ver Quantas rosquinhas Eu vou conseguir acumular No máximo aqui Nesse pacote aqui Ô bolsinha infinita Viu Olha pra isso aqui galera É infinito Sério Com certeza a gente vai conseguir Botar sei lá 10 mil 100 mil rosquinhas Nessa bolsinha E eu quero colocar tudo isso De rosquinhas Só preciso ó Comprar o máximo de máquinas E cada vez mais máquinas Eu comprar Mais rosquinhas diferentes Vamos conseguir No momento só tem 4 aqui Mas vocês vão ver galera Eu vou comprar um monte de máquina E vai começar a vir Um monte de rosquinhas diferentes Ó já vem mais uma Mais duas diferentes Tá vendo ó Mais duas diferentes Então se for ver Tá quase na metade Das rosquinhas né Logo logo eu vou conseguir o máximo Que eu acho que é só aqui em cima né Que coloca a rosquinha Ou aqui embaixo também Se for aqui embaixo também Então tem rosquinha demais galera Meu Deus do céu Vamos ver ó Vamos pulando aqui É só mostra Tá vendo ó As rosquinhas que eu já tenho E o valor delas Ó 4 8 A última aqui ó 128 de dinheiro Nossa Galera do céu Eu vou conseguir dinheiro infinito Com as próximas rosquinhas Porque tá aumentando Cada vez mais aí Os ganhos Deixa eu ver se eu consigo pegar Um rosquinha diferente aqui tá Vamos ver Eu acho que eu peguei Um diferente Peguei Vamos ver o preço dela Ela até tem um brilho Diferente ali Tá vendo É rosquinha de abelha De mel Tá saindo um desenho ali ó Da abelha Vamos ver aí então Quanto que vale Da abelha 256 Meu Deus do céu Bastante dinheiro Então agora galera Eu vou contar até 3 E vou voltar quando eu tiver Bem ricão tá bom Porque se eu for mostrar aqui Galera do zero Até ficar bem pró no jogo mesmo Vai demorar bastante E esse vídeo ia virar o filme né Então Em 1 2 3 Galera Galera eu mal pausei o vídeo Sério Eu pausei o vídeo E eu já consegui zerar o jogo Do nada eu comecei a ganhar muita grana É que tava vindo poucas rosquinhas né Agora olha a quantidade de rosquinha que tá saindo E eu comprei mais um upgrade que tava aqui ó No canto Que foi essa máquina que tá jogando esses glitter né Glitter não Qual nome disso aí? Brigadeiro Tá colocando brigadeiro na rosquinha Então tá valendo mais dinheiro Ficou mais cara né Aí eu tô ficando muito rico Eu já tô com 4 milhões de dinheiro E pode ver que eu tenho quase 20 mil rosquinhas aqui no saco Sendo que ali na máquina tem mais 4 mil rosquinhas E ó Posso fazer rebirt Mas eu não vou fazer rebirt Só se vocês quiserem uma continuação desse jogo aqui Ó Pode ver que eu peguei tudo isso de rosquinha Aí se eu quiser pegar o resto aqui agora Eu preciso de rebirt Entendeu? Porque aí com rebirt galera Eu posso aumentar tudo Aumentar a quantidade de máquinas Aumentar a quantidade da velocidade aqui Tudo Se eu quiser ir além disso Eu preciso fazer rebirt Mas aí é com vocês Se quiser uma continuação Eu posso trazer Tá bom? Então é isso galera Fiquei muito rico rapaz Tá doido? E olha a quantidade que tá vindo as rosquinhas Tá vindo com tudo aqui Que nem um tiro E pode ver que eu coloquei enfeite aqui também É Zerou jogo né Zerou jogo Mas aí tem outras opções aí de botões Se eu quiser É só ativar o rebirt Mas então é isso Esse foi o vídeo Muito obrigado cada um de vocês Que assistiram até aqui É nóis Tamo junto E até a próxima Falou